E um dentista está sendo investigado pela Polícia Civil depois de denúncias de possíveis erros em procedimentos estéticos. Num dos casos, a paciente morreu. Leonice Garcia tinha 63 anos. Ela procurou o dentista Fernando Lucas para a realização de diversos procedimentos estéticos, entre eles a retirada de papada na região do pescoço e uma intervenção na pálpebra. O advogado que representa a família conta que depois do procedimento, ela teve complicações e morreu. Foi aconselhada a ir para casa, embora tivesse com ânsia, fazendo vômito, dificuldade de locomover, com incontinência urinária, com sangramento no rosto, onde sofreu incisões. Devido às complicações que teriam sido causadas pelos procedimentos estéticos, Leonice foi trazida aqui para o hospital Odilon Berens. Ela chegou a ficar em coma, mas 48 horas depois, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A família quer resposta porque a dor é muito grande, a perda do ente querido, uma situação inesperada, tão súbita como o que ocorreu com a senhora Leonice. Outras duas mulheres também procuraram o advogado após ficarem com sequelas depois de realizarem procedimentos com o dentista. Uma delas é a dona Eva, de 73 anos. Ela chegou a fazer uma intervenção bem sucedida no pescoço, mas desenvolveu problemas ao fazer uma segunda cirurgia, dessa vez nos olhos. Eu ando assim, com esse curativo, porque a lágrima corre e fere a minha pele, dá buraco. Aí eu tenho que tomar antibiótico para poder recuperar. Mas é assim que é o meu olho no dia a dia. Olha, o trabalho dele foi esse, o presente de grego que ele me deu foi esse. O outro olho também tem lesão, porque tem uma bolsa, mas o questionamento é do olho aleijado. A Soraya também alega ser vítima do profissional. Ela realizou um lifting e lipo de papada, sofreu lesão no nervo facial, teve 86% do nervo responsável pelo movimento da boca afetado, assim como 50% do nervo nasal. Quando ele fez o meu lifting, ele lesionou o meu nervo facial do lado direito e eu fiquei com uma sequela grave, que é uma boca torta. Soraya conta que estranhou quando foi pedido que ela tirasse toda a roupa para fazer o procedimento e que foi beijada por Fernando. Ele com muita simpatia, na hora que foi se despedir de mim, ele veio me dar um abraço e no susto ele me deu um selinho. A polícia civil instaurou o inquérito para investigar a morte de Leonice e os outros casos envolvendo o dentista. Nós procuramos a defesa do profissional, mas ainda não tivemos resposta.